...e deixei a nossa casa. Fechei as janelas e as portas, a espirão. Fechei as sombras. Revolvi o bolso, o arco como os teus. E com as chaves que eram de duas e são de duas e nos deixaste, fechei a porta do pital com duas voltas. Fechei o chão cheio de folhas que eram do ti. Os pissegueiros, obrigados pela primavera, cheios de folhas também. Fechei os ramos, braços das plantas, calados e colados às paredes. A capoeira, as coelheiras, o pomal, já sem criação, vazios. Fechei o tanque da roupa e a tapada de oliveiras e o limoelho que já não dá limonadas para os lanchos. Fechei a porta do quintal e na carrinha saí. Ninguém se atreveu nas ruas da minha passagem. Só a calma e o sol e as casas permaneceram no lugar das que conhecemos tantos dias. E andei depressa, a fugir das ruas e das casas. Depressa, ao contrário da outra manhã sem dormir, em que nos fizeram ir devagar, contigo pela última vez. Devagar a sofrer o caminho lento. E gente, 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 atrás de nós. Pai, as ruas que fazia para chegar à escola, com a mala às costas, a mala amarela que me deste. As ruas que corria de bicicleta e chegavam de notícias que a dava depressa demais. A bicicleta azul que o dia, nos meus anos, trouxeste a caminhoneta. A bicicleta em uma bola. Não me esqueço, pai. Passei depressa pelas ruas que sei e hei de sempre saber de cor. Gravadas cá dentro da memória sincera. E passei a escola. E à entrada, à saída da nossa terra, parei. Diante do botão de ferro, que se fecha todos os dias a separar-me, diante dos bons caiados, grossos, altos, ouvi o toque dos sinos, leve, numa brisa, no silêncio. O cemitério branco, com toques só negros, só branco. Segurei o botão, ferindo como todas as coisas que existem, e nos separam. E um ferro muito mais forte que a nossa carne esforçada, a nossa carne sem forças, para vencer e voltar sempre. Entrei. Entrei. E longe da manhã, o sol lembra-se de uma luz fresca, escurecida como um só cor. E atravessei o corredor de jazigos, de musco preso ao mar. Dentro de mim, tu sabes, a dor constante, a dor constante, tu sabes. A capela à minha frente, aproximava-se no vagar, lento dos meus passos de posição. Os ciprestes falavam lento, lamentos acumulados. E caminhava, como se o corpo desistisse de me acompanhar. Sem corpo, imaterial, e com o peso incómodo de mim, a cada ave negra, a cada ave negra que planava sobre nós, mais perto de ti, a cada nuvem nem contra o céu cansado, a cada silêncio do vento. cheguei onde sei que estás, onde ficas, ficaste, onde estás, sobre uma campanula de tempo cristalizado, tempo que não passa, mármore. Tenho o teu nome, pai, o teu nome importante, pai, escrito para sempre, como as nuvens, como as coisas que não morrem. E o teu rosto esmaltado, olhou-me muito, não me vias há muito tempo. Olhá-me-os tanto, e sei que tiveste vontade de me falar, de me perguntar, contei-te as novidades da menina da minha irmã, que ainda procura por ti, que já te diz bem a pouco. E vi o sorriso do parênteses do teu olhar, pai, abaixo do teu nome, o dia em que nasces, o dia em que morres. Lembras-te quanto te trouxe, o silêncio, o mundo, e eu quis te levar. O carro parou, parou a chuva no céu, e eu quis te levar. Fizeste tanto por mim, fizeste e, e só por tu levar. Segurei-me uma pega, e o teu peso disse-me coisas de pai, e atravessei muito tempo, e deixei-me sobre dois paus, sobre a copa, para te baixar em bom cordas. E a terra sobre ti, a terra a ganhar sobre ti, a terra, sobre ti, o peso da tua casa saiu tudo, na terra, das manhãs todas. Cresce-te em ambas, viúdas à nua volta, pai, os cifrestes, que vão com o seu negro, e, e antes de sair, bem sabes, morar a ndrezita, pai, bem sabes que se fico mais, entre a beira chega, e manda-me embora, e manda-me connosco. Antes de sair, disse, sou capaz, pai, é ir construir como construiu, estes braços são os seus, estes braços são os seus, pai, olhava-me como nos mudou, sim, eu volto, pai, eu volto, e enquanto me afastava, olhavas-me, e a dor constante, a dor constante, chorámos juntos, tu sabes. Aplausos.